A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que vai aplicar a bandeira verde para o consumo de energia no mês de agosto. Isso significa que as condições de geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas continuam favoráveis, não sendo necessário acionar as usinas mais caras. A bandeira será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que é a malha de transmissão de energia que se conecta. As usinas do país, na verdade, elas conectam as usinas do país aos consumidores. Ela cobre quase que todo o território brasileiro. Uma boa notícia de não ter tarifa vermelha nesse momento, sinal que os reservatórios ainda estão em níveis satisfatórios, o que a gente não aguenta mais é pagar conta cara. Ninguém está aguentando mais isso.